E aí galera, beleza? Fê Batista aqui e bom galera, estamos aqui com mais um vídeo de Card Life que é o jogo da vida de papelão galera, e nesse vídeo aqui eu vou tentar montar um super castelo então ó, eu já escolhi um bom local, a gente tá aqui em cima dessa montanha zona como vocês podem ver o meu personagem é feito de papelão, porque tudo nesse jogo é papelão olha só, tá vendo aqui o mato? É papelão, se eu quebrar ó, é porque eu não posso quebrar calma, deixa eu quebrar aqui essa partezinha aqui de dirt ó, vocês vão ver que eu vou cavar o papelão olha aí, a gente cava o papelão, beleza, ai meu Deus, eu completei uma missão calma, aqui que eu ganhei, beleza, 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 mas o que eu quero galera, é fazer um castelão eu tô aqui no modo criativo, que é o modo que a gente pode criar qualquer item sem precisar dos recursos né que é mais fácil pra gente pegar as nossas coisas, então vamos aqui pegar galera, a base como vocês podem ver tem bastante itens aqui, só que eu vou usar os itens de pedra é um papelão, só que um papelão mais forte né, então a gente vai precisar aqui de algumas fundações eu vou pegar algumas aqui, boa, deixa eu ver o que mais, a gente precisa de paredes né, pro nosso castelo também tem esses cantinhos que a gente pode comprar ó, que são meio blocos de pedra vou pegar bastante também, cria, aqui a gente pode fazer o desenho, eu posso, sei lá, fazer um desenho assim cara, vocês vão ver ó, faz assim, aí eu posso fazer o meu próprio desenho ó pumba, 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 pumba melhor, isso tá horrível, mas o legal é que a gente pode desenhar o nosso próprio papelão, olha aí viu, ficou massa, não ficou? ficou diferente, ficou diferente do normal, e vou criar, beleza, cria vamos ver o que mais a gente precisa seria bom também equipamentos né, pra gente se equipar, se proteger ó, um elmo de pedra vamos criar, eu também posso desenhar o elmo, só que eu vou deixar ele normal deixa eu ver, aqui, um peitoralzão, também posso desenhar, mas eu vou querer normal aqui, deixa eu ver, ó, escudo, abraçadeira né, não escudo cadê que mais, que mais, que mais, mas calma eu tô fazendo de ferro e de pedra, meu Deus, vai ser uma mistureba o meu personagem galera não, vamos fazer tudo de ferro porque eu vou ser um cavaleiro né, porque um cavaleiro precisa do seu castelo então aqui ó, a gente vai tá bem equipado, pega uma besta também de besta né, pra matar todo mundo pega algumas frechas aqui de besta pra gente se proteger, se houver alguma invasão né, e vamos lá, vamos primeiro montar as bases do nosso castelo galera, ó caraca, o nosso personagem tá bonito, só tá sem calça né mas ele tá bonito, tá bonitão, tá bonitão bom, eu acho que eu vou fazer o castelo pra cá hein galera então ó, o que que a gente faz, pega aqui e vou botar a fundação uma, beleza, duas, três eu vou fazer um castelo três por três galera aqui, 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 beleza qualquer coisa a gente vai aumentando ele depois mas ó, essa vai ser a base do nosso castelinho vai ser uma parede aqui, outra parede aqui e essa torre aqui do meio vai ser uma grandona, sabe e bom, vamos lá, vamos lá, agora o que a gente precisa de paredes, certo então chega aqui nas paredes boa, parede de pedra vamos criar várias e eu vou fazer uma parede também com janela né mas essa aqui é a básica ok, cria a parede básica bom, agora a gente pega a parede de pedra e eu vou fazer um buraquinho no meio galera vocês vão ver ó, clica aqui em craft e aqui eu vou fazer um buraquinho pumba, 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 pumba certo? tem um buraquinho não, esse buraquinho tá muito pequeno vou fazer o buraquinho recomendado aqui do negócio mesmo desenha não tá dando pra desenhar agora foi, calma, volta pum calma aí, isso, pumba, pumba, pumba certo? ué, não cortou? corta fi, corta, não tá cortando calma, volta, corta meu Deus, tá bugado galera, calma aí pronto galera, ó agora fiz algumas paredesinhas cortadas fiz algumas, vou já equipar beleza, e vamos lá, vamos lá ah, eu também preciso fazer a entrada, né um negócio pra porta bora, 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 cadê? aqui ó, negócio ainda de castelo galera, esse daqui vai ficar top, viu? bota aqui, vamos lá oito, tá? o oito vai ser a entrada caraca, galera esse castelão aqui vai ficar bonito, hein? olha só tá, agora aqui uma paredinha com ou sem janela? sem sem, calma agora com beleza, sem olha aí galera, tá ficando massa, hein? chega aqui do lado vai, bota a paredinha sem aqui vai com, né? vamos botar uma janelinha sem eu vou fazer só a janelinha no meio, galera sem, sem e ó, uma janelinha aqui pra curtir essa vista não, galera olha só a vista do nosso castelo aqui, ó já mira preparou pou! pera, não tem bala não tem bala eu acho que eu peguei a arma errada, né? aqui não, ó não tem não tem não tem coisinha mas você vê apareceu aqui, ó já pou! 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 você vê a base já tá meio feita ó e tá bonita, hein galera? a gente ainda vai fazer o segundo andar com umas torrezinhas e a torre principal no meio, né? então vamos aqui pegar mais itens e bora! e aí galera voltamos aqui eu completei o nosso castelo olha só que coisa mais linda, galera nosso castelo tá lindão botei aqui algumas né? algumas decorações ficou show troquei a nossa porta isso aqui era pra ser uma placa deixa eu tirar não ficou tão boa mas olha só, galera nosso castelão tá poderoso mas vamos dar uma olhada lá dentro que é o que importa, né galera? bom, de princípio abriu a porta aqui nós temos um trono dois negócios eu posso sentar aqui? eu vou pisar nesse trem não dá pra sentar não ô joguinho deixa eu sentar no meu trono mas beleza aqui a gente tem uma caminha temos aqui uma obra vetoriana aqui uma vitoriana aqui nós temos uma mesa de encantamento aqui nós temos a nossa janelinha e ó o troninho do rei, né? que sou eu aqui eu posso apagar desligar a luz vamos subir agora para o segundo andar, galera agora aqui nós temos a central de defesa onde se a gente vir pra cá a gente pode mirar em qualquer bicho que estiver vindo e mirou pau atirou beleza? apareceu alguém, ó pau é tiro apareceu alguém, ó aqui, ó pau na árvore viu? vai morrer, galera e ainda mais a gente pode subir aqui em cima na área da melhor sniper, galera na área de geral onde a gente pode ver todo o redor e tem até uma uma bandeira de pedra, galera de papelão então daqui de cima eu posso ver mais ainda os arredores ó, que nem tem um veado ali será que eu consigo acertar? ia ser bom se eu acertasse ele, né? daqui, ó pau caraca caraca, ó bugou ali a flecha beleza, beleza, beleza mas ó pulou, acertou tá, não acertamos mas esse é o nosso castelo galera ficou incrível um castelo impenetravo não vai entrar ninguém e olha só meu personagem agora tá todo equipadão, ó do lado do castelão a gente tá bem bonito com toda a armadura de ferro espada de ferro até mesmo arco de ferro será que a gente consegue acertar o veado? hop eu acho que ele tá muito longe até pra se mexer, galera às vezes o jogo nem carrega de tão longe que ele tá pau é, ele tá bem longe mas e aqueles ali, ó aqueles ali tão se movendo e aí? eu opa se moveu se moveu eu acho que eles tão muito longe, galera pra perceber a flecha alguma coisa assim aqui tem uma caverninha que a gente pode minerar qualquer coisa mas o nosso castelo galera está completamente completo tá lindo tá bonito e tá, ó bem protegido ninguém vai triscar nesse castelo porque chegou perto eu já tô esperando lá em cima com a minha besta já pronto ó pau dá um tirão na sua cabeça se você entrar, viu galera mas, ó eu curti muito desse castelo curti muito esse castelo se você quiser que eu traga mais vida de papelão, galera bota aqui nos comentários qual a próxima construção ou coisa que você quer ver aqui no próximo vídeo beleza, gente? eu vou encerrando o vídeo por aqui espero que todos vocês tenham gostado se você gostou não esquece de deixar o like lembrando que tem outros vídeos do vida de papelão já fiz um super labirinto mas vai tá tudo aí, gente então não esquece de deixar o like e até o próximo vídeo bate aqui falou tchau